Hoje o vídeo voltando ali novamente para o começo do meu canal, quando eu fazia bastante vídeo dando certas dicas que não é só relacionado a gado, tá? Não é só pecuária, né? Meu vídeo sempre foi tentando alertar, tentando acordar, tentando orientar, ajudar as pessoas da forma que eu posso, de acordo com o que eu convivo e vivo, né? Então hoje, por exemplo, ó, é... Olha aqui, ó, tô com duas pecinhas aqui na minha mão, presta atenção aqui, ó. E eu tô morando aqui, ó, dentro do mato, na roça, tá? Quem não conhece meu canal, nós moramos aqui, nós moramos a 100 quilômetros da cidade. Tudo que nós precisamos comprar tem que ser nessa cidade grande. Tem uma cidade mais perto, menor, que é aqui em Araguanã. Moro em Tocantins, para quem não tá sabendo, quem não conhece meu canal, quem tá chegando agora, tá? E tem esse canal desde 2018 e vivo aqui na roça desde 2014, vindo da capital. Capital era tudo fácil, né? Tudo pertinho, tudo que nós precisávamos. Agora não, tá longe. Seria difícil, gente, nós morar longe quando nós chegamos aqui, porque não tinha o acesso às ferramentas que nós temos hoje, tá? Não era tão... não tava tão evoluído. A internet já existia, já? O celular já existia, já? O Zap tava praticamente começando, né? Tanto que eu não tinha Zap na época, depois foi que eu vim me adaptar. E agora, hoje, gente, com tanta evolução, eu ainda tô admirado, tá? Porque já evoluiu tanto, porém, tem muita gente que ainda tá dormindo. Então, eu digo assim, quando eu falo nos meus vídeos, gente, acorda! Acorda, gente! Porque, olha só, eu tenho, tá? Inclusive, lá no meu campo de membro, no meu campo de membro aqui, um videozinho mostrando um passo a passo de como nós vendemos nossos produtos pela internet. Eu vendo queijo, requeijão, mel... Então, ou seja, desde, vamos dizer assim, 2021 pra cá, na época daquela loucura que ocorreu aqui, foi o tempo de todo mundo se readaptar, né? Se reinventar. Aonde eu deixei um vídeo dizendo... A partir de hoje, o mundo não será o mesmo. Não fui eu que falei, na verdade, eu falando, e aí, televisões também falando, e todo mundo falou, a partir de hoje, o mundo nunca mais será o mesmo. E, de fato, gente, é isso que ocorre, né? O mundo nunca mais será o mesmo, nunca mais foi o mesmo. Porque, até ali, tudo era físico. O mercado era físico. Já existia na internet, já vendiam, já comprava, já... Mas não era da mesma forma que é pra ser dali pra cá. Então, a partir daquele dia, devido à restrição social, ao contato, que foi praticamente proibido, a gente não tinha liberdade de sair pra onde nós quiser, entrar no comércio que quiser. Então, o mundo mudou a partir dali, e foi pras pessoas acordarem. E, a partir de agora, começar a vender de forma diferente, comprar de forma diferente, ou seja, se adaptar ao mundo online. E eu... O que eu tô fazendo esse vídeo hoje? Me admirando, gente, ainda com tanta gente, cara. Não falo nem de pessoas simples que nem eu, não. Porque nós aqui da roça, que vendem muito pouco, que mexem muito pouco com a compra e venda, até a gente dar um desconto. Agora, eu tô admirado, é com lojas grandes, cara. As lojas grandes, as empresas grandes, não estão acordando pra vida que o mundo mudou, e eles precisam mudar. Aí tá eu aqui, um pequeno produtor, agricultor, enfim, é um cliente aí, um consumidor apenas, talvez tentando evoluir e acompanhar a tecnologia e a evolução, mas as próprias lojas grandes e os comércios, que é quem poderia dar as condições, não dão. Gente, as pessoas, as lojas grandes, não estão ainda dando atenção devida e merecida, e que realmente teria que dar pra o atendimento online via zap, gente. Hoje em dia, o atendimento é online, e é o que? É via zap. As pessoas estão ainda naquele mundo antigo, usando, por exemplo, telefone fixo, e eu digo isso por quê? Procura agora, presta atenção, procura bem aí, escreve no Google o nome de qualquer empresa que tu quiser. A maioria delas, tá? Não vou dizer que não tem uma, duas, ou dez, enfim, tem algumas que já entendeu, já acordou. Mas procura na tua região, na tua cidade, o nome de uma empresa. Tu até acha no Google, né? Elas já se acordaram um pouco lá atrás e cadastraram no Google o nome da empresa, a localização e tal, acha ela. Mas acha ela, e não tem como você entrar em contato com ela. Por quê? Porque as pessoas têm lá um telefone fixo. Lá, cadastrado lá, tá um telefone fixo. Tem delas que nem e-mail tem pra contato. E se tiver um e-mail, você pode entrar em contato pelo e-mail, que ela nem sequer atende. O e-mail é só pra armazenar lá uma mensagem pra um dia ir olhar. Um dia ele vai lá e olha. Mas hoje em dia não é isso. Tem que ser na hora. Eu falo de vez em quando com meus companheiros aqui na Araguaína. Eu tenho contato com alguns donos de loja ou representantes, gerentes, né? E quando eu tenho um contato com eles, eu comento, cara, vocês têm que investir. Eu converso com eles de vez em quando, gente. Vocês têm que investir no atendimento online, cara. Hoje em dia, acabou esse negócio de loja fixa, cara. Estão aí funcionando? Estão. Mas o cara que se acordar, a empresa que se acordar e começar a investir no mundo online, ele vai se destacar e vai sair na frente. Quando as outras forem começar a acordar, talvez seja até tarde e não consiga mais te acompanhar. Porque o mercado online, apesar de ser livre e amplo, mas quem tiver bem adiante, talvez os outros nem sequer mais conseguem acompanhar e vai ficar tarde. Ou vai ficar difícil pra aqueles que estiverem mais atrasados. E olha só um exemplo. Eu ligo hoje lá, por exemplo, lá na cidade, procuro aqui, um filtro e um combustível. Eu vou procurar no Google aqui. Aí eu só acho o telefone fixo, 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 de uma loja, de outra loja, de outra loja. Tem loja que nem sequer está cadastrada. Eu sei que ela existe lá, mas eu não acho ela. Nem sequer ela está na internet. Ah, Zia, mas deve ter o Facebook dela, deve ter o Instagram. Facebook e Instagram não faz eu achar eles. Tá? Facebook e Instagram é tipo para o boca a boca, né? É aquela pessoa que conhece, que recomenda para outro e enfim. Então ele tem que estar de uma forma que quando nós procurar nós já encontre. Tá? Então todo mundo tem que estar assim, né? E aí não é só encontrar. É o atendimento, gente. Vocês têm que dar atenção. Esse vídeo é exclusivo para você que é empresa, tá? É para qualquer um também, o consumidor ficar atento e entender. Mas principalmente para vocês que são empresa ou que vendem qualquer produto, independente se é grande ou pequena, empresa, micro, empreendedor. Enfim, atenta-se aí, tá? Eu digo isso por quê? Porque eu também estou vendendo na internet. Eu também estou vendendo meus produtos. E é eu que vou atrás do cliente. Eu ainda tenho que encontrar o cliente, tá? Olha que eu não tenho aquela empresa, né? Para ser encontrada assim simples nem fácil. Mas eu mesmo faço questão de ir lá e atender aquele público aonde eu alcanço. Então eu não estou na internet para que todo mundo me ache. Por quê? Porque eu não vou atender todo mundo. Meu produto é físico e eu só posso entregar em determinado lugar. Então eu só apareço para as pessoas daquele determinado lugar aonde eu posso atender eles, tá? Que é o queijo, o mel e o requeijão. Já falei, né? Tem um vídeo no campo de membro, né? Mostrando um passo a passo e eu vou melhorar o vídeo e vou cada vez mais aperfeiçoando e passando mais detalhes sobre como nós conseguimos fazer isso, tá gente? E para quem não sabe o que é o campo de membro, o campo de membro está aqui embaixo, dizendo assim o nome, seja membro, né? Seja membro do canal. Seja membro do canal não é ser inscrito no canal, né? Ser inscrito no canal tem um 300 e... mais de 306 mil inscritos se eu não me engano 305, 306 mil inscritos que é de forma gratuita qualquer pessoa vai lá e se inscreve e acabou. No campo de membro não você vai pagar uma tarifa para ser membro do canal porém você tem privilégios quando o dono do canal te dá esses privilégios, né? Que no meu caso são alguns vídeos que eu não disponibilizo aqui público eu disponibilizo lá e a minha ideia é essa, tá? A partir de agora ir melhorando cada vez mais esses vídeos de venda, né? De como que eu vendo como que nós divulga como que nós cria um anúncio uma publicidade para mostrar somente para aquelas pessoas que você quer vender ou somente para aquelas pessoas que quer comprar o teu produto, tá? Então é isso que nós estamos fazendo agora aqui no nosso campo de membro a princípio já tem um videozinho e eu vou melhorando ele e postando mais, tá? Mas deixa eu continuar aqui para você entender hoje mesmo, por exemplo eu estou tentando comprar esse filtro aí eu ligo lá na loja uma loja não tem demora para atender e aí eu ligo e a outra visualiza minhas mensagens e não me responde presta atenção ou seja esses que já atendem zap isso porque eu consegui o zap da pessoa de forma pessoal lá um dia, né? Vamos dizer eu lá pessoalmente com ele ele me deu o meu zap por algum motivo então esses eu tenho contato com ele mas eles não dão a importância tão necessária na hora do atendimento eu vou dizer o porquê presta atenção vocês que é loja vocês tem que entender que quando um cliente liga para você que seja via zap ou telefone seja lá o que que seja ele está gente o cliente teu agora ele está com todas as lojas na mão tá? diferente do comércio do comércio do mercado físico de que quando ele está no teu balcão aí ele pode esperar tu pode dar amassado o tanto que tu quiser e tu sabe que ainda tem deles que fica chateado e sai daqui e fala não deixa quieto e vai para outra loja porém isso requer mais demora o processo é mais lento diferente de quando nós estamos aqui ó a distância enquanto eu mando a mensagem para você que é loja que vai poderia estar me atendendo ao mesmo tempo eu mando mensagem para 10 perguntando você tem um filtro de combustível e uma mangueira de retorno do combustível do Prisma ano X e X ao mesmo tempo eu vou e digito a mesma mensagem para outra loja para outra loja se eu tiver telefone de 5 eu vou mandar para 5 se eu tiver telefone de 10 eu mando para 10 por quê? porque eu estou com pressa no atendimento eu gosto de dar preferência por exemplo a loja X que eu sou cliente dela os caras me atendem bem mas nem sempre nós fazemos assim e nem sempre todo mundo pensa assim tem gente que está pouco se lixando com aquela loja então ele manda mensagem para 10 é a que atender mais rápido paciência então agora não existe mais cliente fixo gente aquele ali é o cliente da minha loja ele compra comigo não compra com quem atender mais rápido então ao mesmo tempo que eu mandei para 1 mandei para 10 o cara que me atendeu mais rápido e já disponibilizou e já deu desconto ou seja já comparei preço olha só a diferença já comparei preço de 5 se os 5 me responder rápido eu já comparei preço de 5 e os que não me responderam ficaram para trás aí daí a pouco um vai e me responde ó eu tenho aquela peça lá que tu me pediu já tem minutos que eu pedi aí o que vai acontecer o cliente vai falar o quê? não moço precisa mais não cara beleza já resolvi aqui ou seja o cara já comprou de outro agora imagina quando todo cliente começar a comprar via internet parar um pouco de ter que ir até a tua loja se você não se atentar ligeiro e não der atenção não investir nisso eu inclusive já comentei com meus companheiros de administradores de loja cara investe tem que ter uma pessoa somente para atendimento via zap ah Zé mas ninguém está pedindo muito ainda então você não está investindo se você começar a investir nesse mercado vão te pedir vão entrar em contato contigo muito via zap sim procura todos os meios de facilitar o atendimento e a entrega da mercadoria se não for distante aonde tu alcança mas tu tem que ir fazer por aonde facilitar a entrega da mercadoria e o atendimento que tu vai ver que vão procurar e vão te dar preferência e aí você tem que investir então num atendente somente via zap para que ele possa ficar disponível quando receber a mensagem ele atender se precisar faz a chamada cara ah o cliente demorou me responder não sei se eu estou conseguindo vai lá e retorna a chamada ou você está ali mandou uma mensagem não deu certo aqui o que foi já conseguiu a peça se não conseguiu vou conseguir para você não liga para ninguém não não chama mais ninguém deixa que eu mesmo vou arrumar a peça para você você já segura o cliente cara é assim que tem que ser só que as lojas lógico acho que deve ganhar muito bem ainda a concorrência está pouca e não precisa não dá sequer importância se o cliente vai comprar da tua loja você é da loja do outro mas isso faz diferença eu tenho certeza que o dono da loja o dono da loja não o representante se ele ouvir esse vídeo ele vai te encher o saco ele vai lá e vai dizer ô ô ô representantezinho vamos atender olha lá o jeito que o Zio falou vamos seguir aquelas dicas ali faz diferente sabe por quê? porque o dono da empresa conta cada centavo que entra e quanto mais ele conseguir atender de cliente mais ele vai ganhar e mais ele vai crescer e enfim ele vai querer seguir essa metodologia agora tem acho que gerentes ou o representante encarregado que não está preocupado muito com isso não o final do mês está sempre fechando no verde está bom e estou pouco me lixando tá então gente fica aí a dica está aqui vou comprar pela internet não vou lá a loja que me atender e der um bom atendimento vai fazer a venda é coisa pouca ah já é uma coisinha besta é hoje é uma coisinha besta amanhã pode não ser tá e eu posso estar comprando uma coisinha barata o outro comprador pode comprar um pouco mais caro também então está aí gente ficou aí registrada a nossa dica que vale para todos tá bom e quem quiser saber um pouco mais sobre como trabalhar exatamente vendendo na internet divulgando nossos produtos deixa nos comentários aí perguntando tá me explica mais um pouco sobre isso que eu vou fazer alguns vídeos aqui dando algumas dicas alguma explicação e detalhes nós vamos estar passando lá no campo de membro tá ok gente então obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau